O Domênico abre o jogo sobre a polêmica demissão de Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro, revelando os bastidores e as conversas que poucos conhecem. Um momento tenso que pegou muitos de surpresa, mas que fez parte do ciclo do craque no clube. E claro, aqui tem detalhes sobre o que realmente rolou nos bastidores, além das razões que levaram a essa decisão. Curtiu a resenha? Então, já se inscreve no canal para não perder nenhuma história de bastidores e deixa seu comentário aí embaixo. Só voltar no Ronaldinho, você falou dos momentos espetaculares, momentos marcantes que também a gente ficava admirado, né? Quando a gente via tudo que a gente convivia ali. E aqueles momentos que a gente não via, nós jornalistas. O Ronaldinho chegar atrasado, o Calil ir lá e discutir com ele à noite, chegar, voltar de um treino. O Ronaldinho gostava de uma festa, todo mundo sabe disso. Achei que você ia falar assim, o Ronaldinho gostava de uma festa todo dia. Não. Também. E aí assim, cara, o Ronaldinho tinha um negócio interessante, cara, que ele chegava em cima da hora do treino já trocado. Ele levava a roupa para casa do treino do dia seguinte. para não chegar e ter que ir e trocar de roupa. Ele já vinha trocado de casa. Dormia até o limite. E vinha trocado de casa. O meu já dormia com a roupa do treino. Cara, e assim, o Ronaldo, cara, assim, essa história do que aconteceu lá no CT, que depois todo mundo ficou sabendo, né? Ele chegou atrasado com a concentração à noite. Aí no outro dia de manhã, a gente jogava no domingo, contra o Vasco. Contra o Vasco, contra o Fulminense. Contra o Vasco, 1x0. E aí o Ronaldo, alguém, não sei se o Cuca, falou para o Alexandre Calil, falou que o Ronaldo chegou atrasado ontem, não sei o quê e tal. Aí o Alexandre falou, eu tinha avisado para ele que eu não era a Patrícia Amorim. Pode falar com ele para pegar as coisas dele e ir embora. Aí chegou a notícia lá, o Ronaldo, pega as suas coisas e vai embora e tal. Acabou, seu contrato acabou e tal. Só que nessa coisa dele ir lá arrumar as coisas dele para ir embora, os jogadores chegaram no Alexandre. Vamos, presidente, não faço não. Vamos pedindo aqui em nome dele e tal. Vamos bater um papo, todo mundo lá em cima, no auditório. Vamos. O Alexandre não gostava de fazer nada sozinho. Eu acho que ele está certo como presidente do clube. Ele estava sempre com o Malufo, comigo, com o treinador, com mais alguém. Aí subiu uma turma. Eu lembro que ele chegou no auditório, sentou assim, ficou olhando para todo mundo, o Ronaldo ali, os jogadores. Ficou calado. Aquele silêncio assim. E aí? Todo mundo achou que ele ia chegar dando esse porra. Ele falou, não, não. Eu fui chamado para vir aqui, eu quero ouvir. Eu não vim aqui para falar. Aí o Ronaldo falou, presidente, eu queria pedir desculpa para todo o grupo, queria pedir desculpa para o senhor, não sei o que e tal. Parará, parará, parará. Cheguei atrasado. Mas o Atlético é um clube que eu gosto, não sei o que e tal. Ele falou, o Alexandre tinha um dedo desse tamanho assim. Ele falou, eu te avisei que eu não era Patrícia Morim, não sei o que e tal. Parará, se não são seus companheiros aqui, você ia embora, parará, parará, parará. A primeira e a última que você apronta. Não, presidente, eu lembro que a gente jogou para caramba contra o Vasco. Jogou contra o Vasco, deu o passo para o gol. Deu o passo para o gol. Então assim, tinha essas coisas, tinha essas coisas. Mas então o Ronaldo foi por um fio mesmo? Por um fio. Por um fio. Por um fio. Se não me engano, ele já tinha entrado no carro lá em cima no hotel, eu já estava descendo para a portaria. Quando um jogador ligou para ele e falou, volta, 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 nós conseguimos convencer o presidente aqui a te ouvir. Foi por um fio. Por um fio. Você imagina só? A história era outra, né? Porque o que esse cara fez nesse ano foi uma brincadeira. Muito louco, muito louco. Não só nesse ano, no outro também. No outro também. Cara, aconteceu um negócio uma vez, a gente... Nesse ano que eu digo, daí para frente. Olha o tamanho do Ronaldo. A gente foi jogar... Ah, bicho, eu não sei onde a gente foi jogar. Eu sei que o voo era Panamá. A gente dormia na cidade do Panamá e voltava para a América do Sul para jogar a Libertadores. E aí chegou lá no Panamá, eu, Otaviano e Robertinho Chiari. Ah, vamos lá ver a eclusa, não sei o quê, o navio, o enche. Vamos lá. Vamos lá que parece que tem um bar lá em cima. A gente vê isso era às sete horas da noite ou às oito horas da noite. E eles cobram cem mil dólares por navio. Uma loucura. Por isso que o Panamá virou. Ei, já se inscreveu no canal? Está esperando o quê? Clica aí e não esquece de deixar seu comentário. Quero saber o que você está achando. Aquela potência, né? Porque o navio dá a volta lá em cima... Vale a pena. Vale a pena passar ali e tal. E tem a cerveja lá em Panamá, de uma latinha verde. Aquilo é maravilhoso. É maravilhosa. Não, e vocês ficam aqui, na varanda. Só vai lá em cem mil, cem mil. Mas se você falasse agora, pô, você vai ficar lá em cima da varanda tomando cerveja e vendo o navio passar, pô, que negócio chato. Não é. É legal pra caramba esse programa. É legal demais, cara. É legal demais. Cara, porque o mar está aqui, cara. O canal está aqui. Aí, de repente, o canal enche. Aí, daqui a pouco... Cara, é muito louco. Aí você está vendo o Pacífico e o Atlântico ao mesmo tempo. É legal demais. É, muito louco. É muito louco. E aí, cara, a gente estava indo. E aí, eu botei identidade no bolso. Otaviano e Robertinho Chiara. E estamos indo, cara. E blitz, você pega uma estradinha pra ir, é longe e tal. Blitz, aí o cara, quem são? Não, não, são brasileiros. Olha o passaporte. Falei com o motor de táxi, não tem passaporte? Não, cara. O passaporte está lá no hotel. Estou com a identidade aqui. Pegamos a identidade. Juninho. Ele falou, não, não. Identidade, não. Identidade, não. É passaporte. O cara falou assim, ó. Nós vamos ter que voltar pra pegar o passaporte. O policial falou, não, nós não. Vai voltar um, fica todo mundo aqui. Nossa. Traz o passaporte. Eu falei, puta merda, voltar agora, ir lá, pegar passaporte. Um vai entrar no quarto do outro. Onde é que tá o passaporte? Voltar. É meia hora, quarenta minutos. Eu peguei, cara. Te juro por Deus. Peguei uma foto aqui assim do Ronaldinho comigo. E falei assim, fala pra ele aqui que a gente tá no time do Ronaldinho, ó. Famosa boleragem, né? Famosa carteirada. Aí o motorista pegou. Controu pro policial. Falou assim, eles são do time do Ronaldinho. Ele aqui, ó. Tá na foto com o Ronaldinho. Cara, o policial enlouqueceu. Falou, Dinho, Dinho. Dinho. Ó, Dinho. Chamou todo mundo. Ó, eles são do time do Ronaldinho. Dinho, 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 Dinho. Não, pode ir, pode ir, pode ir. São traficantes, mas tá tudo legal. Cara, ele liberou a gente. Eu lembro que a gente prometeu. Não sei se a gente prometeu uma camisa, ou se a gente prometeu um ingresso pra ele no dia seguinte e tal. Falei, cara, vamos tentar. Aí ele falou, não, Dinho, 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 são do time do Ronaldinho. Falou até o que tá, ele vai lá e pega a camisa. Entendeu? No outro dia o cara foi lá, brincou com a gente, pegou o ingresso, não sei o que e tal. Sabe o tamanho do Ronaldinho, né, cara? Assim, você te libera de uma blitz. É. Valeu demais por acompanhar o vídeo até o final. Se curtiu, deixa aquele comentário aqui embaixo pra gente saber o que achou e já se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. Tamo junto e até a próxima.